o pessoal bom dia bom dia a cabeça branca não vai poder encostar lancha dele nessa praia por aqui ele não vai poder o cabeça branca não vai poder encostar a lancha dele com as novinhas nessa praia é só uma brincadeira gente esse aviso aí aviso área de banhistas é proibido a entrada de embarcações quer dizer na praia decreto municipal tal então a pessoa eu acredito se ele ficar por ali quem for que seja tudo bem né já não pode ir para a praia ali porque tem os banhistas né e tá certo é isso daí mesmo pessoal praia da concha entrada pelo condomínio em poranga aqui no guarujá bacana super bacana olha lá vou puxar o zoom aqui ó uma praia bem pequena ó mas uma praia legal bom dia dona Angélica bom dia a senhora tá boa a senhora tá bem tudo em paz tudo tranquilo bom dia boa tarde boa noite uma excelente semana um bom São João bom Natal bom Natal a nossa amizade é igual o cheiro de furico nunca vai ser pra cá eu falei besteira né eu vendo você gravar com esse o pau de selfie sim eu tava pensando ali voltando ali certo eu não sei porque que você comprou aquele estabilizador de celular ah é verdade rapaz eu não sei gente a gente foi pro nordeste a gente foi pro nordeste o seu hélio não usou nem um dia estamos no guarujá rapaz olha fica fechadinho lá o estabilizador que a gente tem para celular porque porque o seu hélio tem esse probleminha né de ficar muito tremendo mas até hoje o seu hélio não usou isso tá lá guardadinho na caixinha gente e outra coisa muito legal o estabilizador ah é o estabilizador é caro aquele negócio se eu tô correndo assim ou estou e vai ficar bacana agora posso falar o porquê porque ele é o jimbal que chama né porque é tipo assim ele a bateria a bateria ele ele grava no máximo cinco seis sete vídeos igual agropom igual uma filha da filmadora que a gente filme 4k não é é então tipo assim a a a a nossa o nosso dia a dia de gravação só nessa praia aqui quantos vídeos nós já gravamos esse é o sétimo vídeo já tipo assim e outra coisa ele você tem que encaixar tem que entrar no aplicativo dele pra ele é então é por isso as vezes fica até bonito assim sabe o seu hélio gravando né porque a gente tipo assim aí é vamos 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 sentar aqui até para conversar eu sei que a pedra não tá tão fria mas vamos começar é tipo assim uma novela se você não tiver uma atriz ou um ator bonito você vai se se apegar essa novela lógico que não né gente tem que tem que ter uma cor uma atriz muito bonita para chamar sua atenção tem que ter o aquele que faz as pessoas rirem né que atrai o público é assim né gente mas olha mas que que tem a vez com o jimbal com o negócio não vai falar da sua pessoa porque tipo assim você sempre grava dona angélica certo sim e tipo assim eu você está atrás da certo sim e eu estou te olhando certo você está não só você é a senhora tem esse pesar né dona angélica então eu gosto também de ver você bem aperfeiçoado bem elegante certo né vai ser difícil né vai ser difícil eu até digo não vai ser difícil vai ser impossível mentira mentira de dindinha mas a dindinha falou meu filho meu filho você ainda vai ver muita coisa né aí eu disse mentira de de dindinha gente estamos um lindo lugar uma linda praia novo ó combinou no lindo lugar numa linda praia no nosso lindo barujá o pessoal aí ó praia da concha eita lasqueira a praia da concha uma praia até bacana bacana não super bacana né gente ó maré tá baixa não tá passando a água pra cá ó agorinha tava bem alta já abaixou o amarelo solzão tá maravilhoso já deve ser umas duas a três da tarde bacana legal pessoal e a praia é um lugar público tá apesar de ser um condomínio né fechado aos moradores mas não é só aí a dona angélica é onde que essa mulher vai 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 que vai é mas você entra viu todo que a maioria que tá aqui na praia não é morador não pessoal maioria que tá aqui é tudo turista e pronto rapaz dona jale surgiu rapaz dona jale surgiu e talasque rapaz rapaz é pedra aqui gente ó ó do outro lado de lá ó que bacana eu tenho que acompanhar a dona angélica lá tô gravando mas ó que bacana gente bacana mesmo aí ó aí ó ó o visual que você tem aqui ó tá aí ó ó e olha que bacana praia da concha Você não estava reclamando Que eu estava só no cantinho Agora venha É que eu deixei meu celular lá Dona Angélica Ah tá, então tá bom Isso ó Bacana Praia é bem pequenininha Aí ó Legal né Eita lasqueira Praia da concha As pessoas ficam procurando as conchas As conchinhas Bacana Mas você não estava reclamando Que a Dona Angélica só estava no cantinho Ele falou assim Já gravei cinco vídeos Dona Angélica E você só naquele cantinho Não vamos Bastante Aliás gente É É agora tem que tomar cuidado Que é perigoso É um pouquinho complicado Né Você pode perceber que tem um canal É É bonito Mas a pessoa tem que tomar Os devidos cuidados Né gente Beijo Dona Angélica Beijo gente Visitando minhas amiguinhas As pedras É E aí pessoal Bonita praia Bacana Beijo Dona Angélica Beijo Dona Angélica São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo